Vai ficar um grande aqui? Vai! E agora? Qual que é? Esse! Esse aí! E agora? É a caçamba! É a caçamba! Outra roda! Aqui está piscando! Isso! A outra! E agora? Falta uma peça só! Olha que isso vai! E agora vai! E agora vai fazer o que? Colocar a terra! Não! Vamos pegar a terra! Ainda não! Vai! Colocar a gasolina! Gasolina! Ah! Não! Esse aqui não vai! Não quero! Mas se você não coloca a gasolina Essa caçamba não vai pra frente! Ela está com um tanque bem vazio! Tá bom! Tem que chegar no F! Não consigo! Tem a mão tão pequena! Colocando! Muito! Colocando! Falta só um! Colocando! Olha aqui! Tem que pegar a mão! Tem que pegar! Olha aqui a terra! Agora tá suja Deixa eu te ajudar a lavar Tá bom, eu vou dar a licença Não, grande não, bem pequeno Assim, muito bem Bora, deixa eu aguardar Pai, hoje é meu trabalho Hoje é meu trabalho do papai Hoje eu dou meu trabalho Aí